Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo do tema que vocês mais amam aqui no canal, que é um vídeo com roupas da Postals, provando peças da Postals. Eu postei no inicinho do mês um vídeo ensinando a comprar no site como que eu faço a minha curadoria de peças e mostrei algumas das minhas dicas valiosas pra não ter erro na hora da compra. E hoje eu vim mostrar pra vocês o resultado disso tudo, a compra que eu fiz naquele dia e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos começar com a peça que eu mais, mais, mais tava esperando, que é esse suéter, gente. Eu tava namorando esse suéter aqui há meses lá no site, só que tava esgotada a minha numeração dele. E aí, só agora eu consegui comprar a minha numeração, ele vestiu super bem, ficou super quentinho, gostoso, confortável no corpo, soltinho do jeito que eu gosto, mas sem ficar muito grandalhudo, porque ele não é pra ser oversized. E ficou bem bonito, eu gosto muito de animal print, vocês sabem disso. E com certeza vai dar pra usar muito ainda nesse restinho de frio que tá rolando aqui em BH. Ah, e esse suéter aqui é da Bonprix, no tamanho XXG, tá, gente? E continuando em animal print, eu pedi esse vestido aqui lá no site, bem do bonito também, de oncinha, né, uma oncinha mais gráfica. E eu já tenho outros vestidos nesse modelo, porque ele é da marca Quintez, e a Quintez fez esse modelo, né, esse mesmo modelo longo, em várias estampas diferentes, gente. Eu já tenho a onça que é menos gráfica, né, que é uma onça mais onçuda mesmo, já tem uns dois meses que eu comprei lá no site. E agora eu comprei esse, ele também é no tamanho XXG, e vestiu super bem, ficou bem largo no corpo, ele tem bolso na lateral, e eu gosto de usar ele ablusando, eu coloco um cintinho e dou uma ablusada que fica muito bacana no corpo. E ele é de malha, viu? Super confortável. A próxima peça é daquelas que eu tava namorando no site há, ó, meses, gente, e ficava morrendo de medo de comprar, porque vocês acham que só vocês que têm medo, gente, de comprar os tanhos? Eu também tenho, uai. E aí muitas meninas me perguntavam, Ana, você tem esse short? Ana, você tem esse short? E aí eu falei, ah, vou arriscar, quer saber? Eu vou arriscar, mostro pras meninas se funciona ou não, que é esse daqui, que é um short daquele material que é um material sintético que imita couro. Eu peguei no tamanho 56, pra ele poder me servir bem, bem soltinho no corpo, igual eu gosto, e ele ficou do jeito que eu gosto, bem soltinho, veste super bem, ele fica muito bonito, ele é clochar, né, então você amarra a parte da frente, né, a parte de cima, e ele vestiu muito bem, ficou um modelo bem confortável no corpo, soltinho na perna, né, mesmo a minha perna sendo grossa, e eu gostei bastante da forma como ficou, assim, foi uma boa compra, sabe, gente? Valeu a pena ter investido. E a peça que eu escolhi pensando em combinar com esse short é essa blusa aqui, ó, gente, que ela tem essa manga bufante, essa blusa é a cara de Layla, minha amiga, gente, Layla brígido, perfeita, maravilhosa, eu peguei no tamanho XLG, e ela é de malha com a manga de organza, e vestiu muito bem no corpo também, ficou um look super gótica, suave, sabe, bem estilosa, e eu gosto bastante de manga bufante, ando usando muito, né, nos últimos meses, vocês têm visto bastante por aqui, porque eu acho que fica bonito, fica estiloso, e a malha dela estica bastante, é bem fresquinha a parte do meio, eu achei que ia ser bem mais quente, sabe? Achei show, e enfim, tô gostando muito dela também, achei bem linda. Tá gostando do vídeo até agora? Então já clica em gostei aqui, que é pra eu saber que você gosta e gravar mais vezes, e aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, porque aqui tem muito conteúdo sobre moda plus size, beleza, autoestima, e muito mais pra você. A próxima peça também foi daquelas que eu fiquei com medo de pedir lá no site, porque é uma peça de uma marca um pouco mais cara, que é a Minky, mas até hoje, tudo que eu comprei, tudo que eu já escolhi no site da Minky, foi sensacional, é uma marca muito bacana. Só que dessa vez, eu arrisquei numa calça jeans, gente, e calça jeans pra gorda é um trem que é difícil de fazer, sabe? Não é toda marca que consegue. E aí, eu já escolhi essa daqui da Minky, que é um modelo meio mom jeans, sabe? Meio cintura bem alta, bem soltinha no corpo, solta na perna. Eu gostei bastante do modelo, e eu pedi no tamanho 56, porque, segundo a tabela de medida, era um tamanho que ia ficar maior do que o meu corpo. Só que ficou maior um pouco até demais, sabe, gente? Eu vou ter que fazer pence. Sinceramente, a 52 ou a 54 já me serviria super bem. Eu é que fui com medo mesmo, sabe? Então, dá até pra eu trocar no site, eu posso pedir pra trocar, ou então eu passo pra minha costureira fazer uma pencezinha, vai ficar show. Mas, enfim, ela vestiu bem, como vocês podem ver, ou seja, a modelagem de jeans da Minky é boa e vale o nosso dinheiro. Só que a questão é que, realmente, a numeração dela funciona, né? Então, a gente tá tão acostumada a ter marca que não funciona a nossa numeração, que a gente vai pé de tamanho maior e fica largo demais. Então, com certeza, eu vou fazer ali a pencezinha e vai ficar show em mim, porque eu gostei muito dela, um jeans é bom, sabe, gente? Sabe jeans bom de qualidade? É outra coisa, né? Fala sério. E eu também escolhi essa blusinha lá no site, bem da basiquinha, da Marguerite, que é uma marca que eu gosto bastante. Muita gente torce a cara, porque eles têm muita coisa de elanca. Elanca também é um tecido que eu não gosto tanto, assim. Mas eles têm muita coisa que não é de elanca, gente. E é muito baratex. Essa blusa mesmo é de um tecido de malha, sabe? Que estica bem, bem gostoso, bem confortável no corpo, sabe? Fresquinha. Eu peguei no tamanho XLG, tô vendo aqui pra vocês. E além dela ter essa frase aqui na frente, essa palavra aqui na frente em Animal Print, ela vem com um lenço. Que aí você pode usar o lenço amarrado na sua bolsa pra poder complementar o look, ou no cabelo, ou por exemplo, você pode colocar a sua máscara, né, que a gente tá usando agora nesse período, e colocar o lenço por cima. Não é só usar o lenço sozinho, não, tá? É o lenço por cima da máscara. E aí faz um look também super estiloso e super bacana. Como sempre, os links de todas as peças com os preços atualizados estão aqui no box de informação. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dessas peças foi a sua favorita. Qual você também aí tá namorando há tempos no site, tá com medo de comprar, ou já comprou e não se arrependeu. Comenta tudo aqui embaixo que eu vou adorar conversar com você. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!